O que é isso? Mari? Marília? Ei, Mari? Júlia? Júlia? Oi, Tia? Ei, Clara? Ei, Lara? Aula de português, tá, Caleb? Hoje é aula de história. Ei, Mari? Mari? Ju? Marília? Yuri? Oi? Maria Eduarda? Rafael? Libera a sua câmera aí, Rafael. Estou esperando, tá? Livro de história. Pode pegar o livro de história aí. Marissa já tá por aqui. Que página, Tia? Página 62. Ei, Noemi. Oi, Tia Luz. Ei, Noemi. Ei. Rafael, vamos liberar a câmera. Letícia. O que é individual ou você vai ler? Esse livro, ó. O que você perguntou? Leitura individual ou você vai ler? Nós vamos fazer agora, juntas. Vamos marcar. E a página 62? Página 62. Ei, Letícia. Pedra Afonso tá entrando. Rafael, libera a sua câmera. Obrigada, Rafael. Eu posso sair um pouquinho só pra buscar meu marca-texto aqui. Pode. Pode deixar a câmera ligada, não tem problema não. Gente, eu vou ter que fazer um negócio aqui. Eu vou ter que desligar a câmera. Deixa a câmera ligada, tá, pessoal? Tia Luz precisa ver vocês. Tia, eu vou ter que fazer um negócio aqui. Eu vou ter que desligar a câmera. Você ouviu, né, Rafael? Recadinho. Olha só, nós vamos fazer alguns combinados aqui antes de iniciar a aula. Um deles é não desligar a câmera, tá? Outro combinado que a Tia Luz quer fazer aqui com a turma é não ficar ligando e desligando o microfone toda hora. Ontem, enquanto a Tia Luz estava dando algumas explicações, tinha aluno ligando e desligando o microfone. E aí, Matheus? Boa tarde. Boa tarde. Ok. Então, esse é um dos combinados, tá? Não ficar ligando e desligando o microfone, porque tudo isso a Tia Luz consegue visualizar daqui. Ó, acabei de falar que eu não quero ninguém com a câmera desligada, já tem aluno com a câmera desligada. Então, vamos deixar a câmera ligada. Ei, Mirela? Boa tarde. Oi, tia. Nós vamos liberar o microfone para fazer perguntas, tá, pessoal? Quando a câmera tá ligada, a Tia Luz consegue visualizar os alunos. Então, por isso que eu fico pedindo. Deixa a câmera ligada, deixa a câmera ligada, tá bom? Então, Bernardo, liga a sua câmera aí, Bernardo. Nós já vamos iniciar. Bernardo Scherker. Isso, muito obrigada. Quero a sua câmera ligada, Bernardo. Sua câmera está desligada, hein? Deixa a sua câmera ligada. Outra coisa que a Tia Luz vai falar é o nome do perfil de vocês. Lembrando que essa aula é gravada, tá? E hoje nós vamos conversar aí, né, um pouco sobre a página 62. Então, eu quero todos os meus alunos na página 62 do livro. Nós vamos falar um pouquinho sobre as aldeias no Neolítico, tá? Deixa eu ver se mexer aqui. Vou colocar todo mundo aqui em cima. Vamos lá. O processo de sedentarização que ocorreu no período do Neolítico foi acompanhado do aumento da população e da formação das primeiras aldeias. Então, tudo isso aí a gente já sabe, né? Aumentou o número de pessoas nas aldeias. Tudo isso devido à agricultura, né? A agricultura contribuiu muito para isso. Essas comunidades se tornaram cada vez mais avançadas, dividindo o trabalho. Tudo isso está na página 62, tá, pessoal, do livro de vocês. Quem quiser acompanhar aí, ó. Essas comunidades se tornaram cada vez mais avançadas, dividindo o trabalho entre as diferentes camadas sociais. Foram realizadas atividades que antes não eram desenvolvidas, como a troca dos excedentes. Então, vamos voltar lá no livro. Nós vamos marcar aí no livro. Essa primeira parte aqui, ó, que a Tia Dulce acabou de ler. De o processo até primeiras aldeias. Marca aí, ó. O processo... Tô falando, pessoal. De o processo até... A primeira parágrafo aí. Aqui, ó, de o processo até as primeiras aldeias. Tia, tem que botar a data nessa página? Pode colocar, não tem problema, tá? Que dia é hoje mesmo? 6 do 5 de 2020. Obrigada. E alguns estudiosos afirmam, né, que aquelas aldeias em gerais, que naquelas aldeias em gerais, as mulheres se dedicavam a tarefas de como cuidar dos filhos e preparar os alimentos e as bebidas, enquanto os homens ficavam responsáveis por atividades como a criação de animais, a caça e a pesca. No entanto, pessoal, existe pesquisadores que questionam esse modelo de formação das aldeias e a divisão das funções entre homens e mulheres. Para eles, os diferentes agrupamentos humanos desenvolveram diferentes modos de vida. Então, tem aldeia que pode ter sido dessa forma mesmo. As mulheres cuidavam das crianças e da comida e da bebida, mas tem aldeias que pode ter sido diferente. Portanto, havia grupo em que as mulheres caçavam e os homens que cuidavam da agricultura e das crianças, tá bom? Eu cheguei agora... Nós estamos na página 62, tá? O computador não estava assim. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aí, página 62. Então, conforme o aldeísmo crescia, eles eram alvo de grupos nômades ou seminômades, que os atacavam para tomar seus produtos. Dessa forma, cuidar da defesa das aldeias era uma necessidade. Onde está isso lá no livro? Vamos voltar lá no livro. Aqui, ó. Conforme. Nós vamos marcar de conforme até estado. Opa, desculpa. Tia, para marcar de outra cor. Marca até a foto. Pode marcar de outra cor, quem quiser. Não tem problema. Nós vamos marcar de conforme até estado. O Bernardo que chegou agora. Nós marcamos, Bernardo, somente o primeiro parágrafo. E esse é o segundo parágrafo que nós estamos marcando, tá, Bernardo? Bernardo, chefe de novo, por favor. Então, eu desci em parágrafo todo dia. Sim. Quem estiver bloqueando a câmera, pessoal, a Tia Dulce vai ter que anotar aqui. E eu vou pedir que a pré-escola entrar em contato, tá? Vamos lá. Conforme o aldeismo crescia, eles eram alvo de grupos nômades ou seminômades, que os atacavam para tomar seus produtos. Dessa forma, cuidar da defesa da aldeia era uma necessidade. E entre seus membros, alguns se dedicavam apenas a essa tarefa. Então, algumas pessoas dentro da aldeia, eles eram destinados para cuidar somente da defesa. Eles ficavam ali só protegendo a aldeia, tá? Com o tempo, esses defensores seriam os primeiros governantes das comunidades. Foi dessa forma que nasceu o que chamamos de estado. De estado. A partir da divisão de função e do acúmulo de bens materiais por alguns indivíduos, certas atividades se tornaram mais importantes. Então, o que aconteceu? Algumas atividades se tornaram mais importantes que outras, ó. Assim, só um minutinho. Assim, algumas pessoas e grupos passaram a ter privilégios e mais poderes que os demais integrantes da população. Foi nesse processo que as primeiras cidades foram formadas. Então, surge aí as primeiras cidades, ó. Isso aí tá no finalzinho da página 62. Bernardo tá acompanhando aí? Bernardo, cheque. Rafael, eu quero que se você coloque o seu nome no perfil, fazendo um favor. Rafael Teixeira, tá me escutando? Eu tô, você tá agrifando aqui. Faz, por favor, aí, troca o seu nome do perfil. Muito obrigada, tá? Dando continuidade, página 63. As primeiras cidades. As primeiras cidades desenvolveram-se a partir do momento em que pequenas aldeias ou comunidades começaram a se unir e a ocupar as margens do rio. Nós já conversamos sobre isso também, né? Ó, é possível observar aqui nessa imagem. Olha o rio aqui, passando na lateral. Voltando lá no nosso livro, isso está aqui em cima, ó. Só que o comércio também contribuiu muito para o surgimento das primeiras cidades, tá? Então, nós vamos marcar aí, ó. De as primeiras cidades até... Só um minuto. As primeiras cidades até rios, dos rios, tá? Na página 63. A escolha de áreas próximas a rios deve-se ao fato de a água ser essencial para a agricultura, que era a principal atividade realizada por essas comunidades, né? Então, quando, pode marcar isso também, tá? De a escolha de áreas até comunidades. No segundo parágrafo, o início é a escolha de áreas até comunidades. Ok. E aí, nós vamos voltar aqui, rapidinho. E aqui é possível observar que as primeiras cidades da história surgiram à margem dos rios, como o Nilo, no Egito. O Nilo, ele está aqui, ó. Você vai tentar circular aqui. Só um minutinho. Essa parte aqui, ó. Esse é o Nilo, tá? Aí, no livro também é possível observar. No livro de vocês, essa parte meio laranja aí. Tá bom? Eu ouvi falar que esse rio tem um monte de crocodilo. É mesmo? E aqui, ó. Depois tem também, né? E o do Tigre e Eufrades. A região conhecida como Mesopotâmia. Que é esse aqui, ó, pessoal. Essa parte verde aqui, tá? Dá pra observar aí também. No mapa do livro de vocês. É importante considerar que houve aldeias que não se transformaram em cidade. Seus membros... Deixa a Tia Dulce voltar aqui no livro. Ó, aqui embaixo fala, ó. É importante considerar que houve aldeia em que não se transformou em cidade, né? Seus membros não tiveram o aldeamento e a vida cooperativa da comunidade. Embaixo aí, nós temos a vista da cidade de Jericó, na Palestina. Pesquisas apontam que Jericó é uma das cidades mais antigas que se tem conhecimento. Logo depois, na página 64, olha que legal. Deixa a Tia Dulce só voltar aqui um pouquinho o livro. Na página 64, nós vamos ler um pouquinho, né? Ler e descobrir sobre uma cidade muito antiga chamada Uruk. A primeira cidade. Então, a cidade de Uruk tinha templos, bairros residenciais, praças, estabelecimentos comerciais, exército e um sistema de administração pública. Em 1303 a.C., a população chegava a 40 mil habitantes. Quatro vezes mais do que as cidades vizinhas de Eurute e Larac. No auge do seu poder, lá nos anos de 2.800 a.C., já passava de 80 mil habitantes. A influência religiosa que o Uruk exercia era tamanha que acabou atravessando os tempos, dando origem ao nome do país que hoje ocupa aquela região, o Iraque. Olha que bacana, hein? Os bairros de Uruk eram comerciais. Ano passado, nós estudamos sobre isso, né? Sobre bairros comerciais, bairros residenciais ou mistos. Então, lá tinha esses três tipos. E seus moradores se agrupavam segundo a profissão de cada um. As casas, né? As casas típicas de um bairro residencial tinham dois níveis e eram feitas com tijolinhos de barro cozido e secados ao sol. O templo branco, no topo de um templo dedicado ao deus Ná, tinha 22 metros de altura e era coberto com uma argamassa que brilhava sobre o sol, simbolizando o grande poder político exercido pela cidade. Uma muralha, foi construída uma muralha de 9,5 quilômetros de extensão que cercava toda essa cidade, né? Pra defender eles dos ataques dos nômades. Lembra que nós conversamos? Teria sido construída pelo rei mitológico Gil Ganeschi. Agora, pessoal, na página 65, nós vamos realizar algumas atividades. Vamos lá? Na página 65, nós vamos marcar aí. Tem duas opções corretas, tá? Aqui, na página 66. 66. Página 66. Atividade 1. Deixa eu voltar aqui pra ver quem tá com a câmera fechada. Só o Bernardo Scherker, né? Vamos lá. Aí, na página 66, nós vamos realizar uma atividade agora, tá? Assinale as alternativas que correspondam às atividades realizadas pelas mulheres nas aldeias do Neolítico. Então, são somente duas. Marca aí. Duas opções. Então, vamos lá. Quem marcou a primeira opção? Levanta a mãozinha. Quem marcou a primeira? Muito bem. A primeira opção não era pra marcar mesmo, tá? Quem marcou a segunda opção? A segunda opção é correta. Quem marcou a segunda opção acertou. Cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos. Quem marcou a terceira opção? Terceira opção. Parabéns! Também acertou. Preparar alimentos. Quem marcou a terceira opção? Acertou. A última opção, caçar e pescar, não era pra marcar. Então, o que era pra marcar aí era cuidar dos filhos e preparar alimentos. Quem marcou essas duas? Muito bem. Parabéns! Acertou a atividade 1. Essa atividade a Tia Dulce vai encaminhar amanhã lá no Alunos Book, mas nós já estamos realizando aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. Ô, tia. Oi? Eu tive que sair porque tem um problema aqui, aí eu voltei depois. Ok, Rafael. Vamos lá, vamos dar continuidade às atividades, então. Número 2. Número 2. De que forma surgiu o que hoje chamamos de Estado? De que forma surgiu? Aonde está isso lá no livro? Quem sabe? Fala aí. Página e parágrafo. Eu sei. Eu sei. Fala. Qual é a página? Página 62, no quinto parágrafo. Página 62. Quinto parágrafo. Muito bem. Um, dois, três, quatro, quinto parágrafo. Então, o que nós vamos tirar daqui? Ele pergunta o seguinte. Como que surgiu? De que forma surgiu o que hoje chamamos de Estado? E eu sei o que a gente vai tirar. Ah. Fala. É... A gente... Meu Deus, travei aqui. Com o tempo, esses defensores seriam os primeiros governantes das comunidades. Foi dessa forma que nós... Mas o que aconteceu antes? Sim, eu sei. Ah. Posso falar? Pode. Conforme os aldeamentos cresciam, eles eram alvos de grupos nômades ou seminômades que os atacavam para tomar seus produtos. Então, a primeira coisa que nós vamos anotar aí... É isso aqui, ó. Na número dois. Anota aí. Conforme os aldeamentos cresciam, é a primeira coisa que nós vamos anotar. Que a Mariana leia. E eu também tenho que marcar essa parte aqui, olha... Cuidar da defesa das aldeias era uma necessidade. Isso. Nós vamos falar disso aí, Noemi. Depois de escrever, ó... Conforme os aldeamentos cresciam... Vírgula. Cuidar da defesa das aldeias era uma necessidade. Muito bem, Noemi. Tem que botar aspas, Tia. Pode... É, tem que colocar. Porque nós estamos retirando o texto, tá? Então, nós vamos iniciar dessa forma. Tia Dulce. Oi. É um embaixo do outro? É um na frente do outro, Júlia. Nós estamos formulando a resposta. Tá? Então, nós vamos começar assim, ó. Conforme os aldeamentos cresciam... Vírgula. Cuidar da defesa das aldeias era uma necessidade. Cuidar da defesa das aldeias... É o que tá marcado aí, pessoal. Nós vamos iniciar com... Conforme os aldeamentos cresciam... Vírgula. Depois nós vamos lá pra parte onde tá escrito assim, ó. Cuidar da defesa da aldeia na segunda linha. No finalzinho da segunda linha. Cuidar da defesa da aldeia era uma necessidade. Achou aí? É, então, que ficou assim. Bernardo, lê aí, Bernardo Rigoni. Como que ficou o início da sua? Conforme os aldeamentos cresciam... É a primeira vírgula? Isso. Cresciam vírgula. Aí você vai fazer a segunda parte agora. Pode continuar na mesma linha. Cuidar da defesa das aldeias era uma necessidade. Tia, depois de necessidade, tem que botar outra vírgula? Ou pode deixar... Pode colocar ponto. Tá. Porque depois nós vamos colocar essa outra parte que a tia Dúcia tá circulando aqui, ó. Com o tempo, esses defensores... Tá bom? Com o tempo... A última parte é essa. Com o tempo, esses defensores seriam os primeiros governantes. Até a palavra Estado aí. Então vai ficar. Conforme os aldeamentos cresciam, cuidar da defesa das aldeias era uma necessidade. Conforme... Não. Necessidade. Com o tempo, esses defensores seriam os primeiros governantes das comunidades. Foi dessa forma que nasceu o que chamamos de Estado. Então, ó. Deixa a tia Dúcia voltar aqui. Não, tia. Não, tia. Eu entrei na... Calma. Calma. Esse é o primeiro. Depois, era de cuidar até necessidade. Depois, de com o tempo, até Estado. Mirela, terminou, Mirela? Lê pra tia Dúcia aí como que ficou a resposta completa. Libera seu microfone. Ficou. Conforme os aldeamentos cresciam, vírgula. Cuidar da defesa das aldeias era uma necessidade, vírgula. Com o tempo, esses defensores seriam os primeiros governantes das comunidades. Foi dessa forma que nasceu o que chamamos de Estado. Muito bem, Mirela. Perfeito. Ó, a Mirela já finalizou aí. Matheus também, Matheus? Terminei, tia. Ok. Quem for terminando, vai mandando um ok aí na tela pra tia Dúcia e um joinha. E eu tô terminando. Eu tô em governar... Governar... Isso. Finaliza aí, então. Finaliza. Finaliza. Ok. Acabei. Essa é a atividade 2 da página 66, tá? Acabei, tia Dúcia. Ok. Tia. Oi? Quando chegar em comunidades é pra botar vírgula ou é pra deixar ponto igual tá aqui? Comunidades é pra colocar ponto, tá? Tá. Bernardo, o chefe já finalizou? Ok, Bernardo. Noemi já finalizou? Finalizei, tia. Acabei, tia Dulce. Nós vamos fazer a número 3 agora, tá, pessoal? A número 3 tá perguntando. Tia. Oi? Só falta chamar um listado pra eu terminar. Falta o quê, Maria? Só falta chamar um listado pra eu terminar. Então, termina. Não vou tirar da tela, não. Pode continuar. Tia. Eu fiz estado maiúsculo e negrito. Ok. Também fiz. Atividade 3. Quem pode finalizar a 2 aí. Só é pra ir pra 3. Quem já finalizou a 2, tá? Caleb finalizou a 2? Manda um joinha aí. Finalizou a 2, Caleb? Então, termina. Tem que terminar, tá? Vamos lá. Atividade 3, hein? Quando as aldeias, o Neolítico, se transformaram em cidades. Procura aí no livro a resposta. Tia. Tia, eu sei que tá na página... Eu acho que tá. Eu sei que foi 4, né? Ah, não. É de Ureque. 72 e 63. Deixa. Desculpa. Vamos lá. Tia. Tia. Oi, Mariana. Eu acho que tá na página 62, que tá falando aqui das primeiras cidades. Essa parte. Não, não tá aí, não. Tá na página 63. Olha, página 63. Página 63. Página 63. Deixa eu escutar, Marília. Deixa eu escutar, Marília. Vai, Marília. As primeiras cidades desenvolveram-se a partir do momento que pequenas aldeias ou comunidades começaram a se unir e a ocupar as margens dos rios. Muito bem, Marília. É isso mesmo. Eu queria falar. Eu imaginei, Noemi. É isso aí, a resposta da número 3, tá? Quem quiser já ir anotando. Tá lá na página 63, que fala que as primeiras cidades se desenvolveram-se a partir do momento em que as pequenas aldeias e comunidades começaram a se unir e a ocupar a margem dos rios. Nós até marcamos, né? Verdade, Noemi. Nós marcamos com marca-texto. Tá lá no início da página 63, tá? Todo mundo já finalizou a número 2? Kaleb, finalizou? Sim, eu já terminei, tia. Ok. Então, nós vamos marcar aqui a número 3, que tá aqui em cima, né? Que fala aqui, ó, de as primeiras cidades até rios, tá? As primeiras cidades desenvolveram-se a partir do momento em que a primeira parágrafa foi, até a palavra dos... até a palavra rios. Essa aí vai ser a nossa resposta da número 3. Aqui, da onde até onde? Da... o primeiro parágrafo, você até marcou aí na página 60... na página 60 e 3. Você marcou aí, ó, de as primeiras cidades... Você marcou? Uhum. Até dos rios. Tá, obrigada. Nada? Tá, obrigada. 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 Mariana, já finalizou, Mariana? Já. Ok. Tudo bem. Vamos, então, para a atividade de número 4. Fala, Mariana. A gente está terminando. A gente está terminando, Aida. Então, vamos, Maria. Finaliza aí, Maria. Vou esperar mais dois minutinhos. A beite. Ok. A beite é doce. A atividade de número 4 também está nessa página a resposta, né? Porque eles perguntam assim, ó. Por que as primeiras cidades surgiram em áreas próximas a rios, né? Por quê, pessoal? A escolha de áreas próximas a rios deve ser o fato de a água ser essencial para a agricultura principal, a atividade realizada por essas comunidades. Isso mesmo. Então, nós vamos retirar também do texto, que fala lá de desde a escolha até comunidades. Muito bem, Noemi. Essa é a resposta número 4. Todas as respostas nós encontramos no texto, tá, pessoal? Então, vamos anotar aí. Tia, acabei a 3. A gente já tinha marcado, né? Também, né, Maria? Então, agora, Caio, tá bom? A 4, tá? A 4 começa no segundo parágrafo, Calebe. Começa lá em A Escolha e vai até Comunidades, porque a Noemi leu aí. Né, Noemi? Essa é a atividade número 4. A 4 começa no segundo parágrafo, Calebe. A 4 começa no segundo parágrafo. Tia, até onde? Tia, a Escolha, até Comunidades. Terminei, Tia. Ok. Tia, Tia. Tia. Tchau. Chique, quer dizer, tipo assim, deve-se, a escolha de áreas próximas a rios, deve-se ao fato? Deve-se, é assim, foi escolhida devido ao fato da água ser essencial. Eles só escolheram essas áreas por causa da água, entendeu? Acabei, tia. Ok, Ju. Acabei, tia. Isso, quem já terminou pode começar a procurar a resposta da número 5, tá? Aí no livro, pode começar a procurar aí. Quem já achar a resposta pode ir anotando, tá? Porque a pergunta número 5 tem várias, várias respostas que a tia Dulce pode aceitar, tá bom? Que é característica dessa cidade. Pede pra citar duas características. Como era essa cidade? Então, cita aí duas características. da cidade de Uruque, tá? Nas páginas 64 e 65. Pedro Afonso já finalizou a número 4? 4. Então, finaliza aí. 4. Pedro Afonso? Acabei, tia. Acabei a 5. Ok. Só aguardar. Pedro Afonso. Você já finalizou a número 4? Já. Ok. Caleb também, Caleb? Tô terminando. Tô terminando. Termina aí a número 4. Maria Eduarda, já finalizou a número 4? Finalmente acabei. Isso. Eu já acabei. Ok. Marília já finalizou a número 4, Marília? Tô terminando. Tô terminando. Eu acho que eu achei a resposta da 5. Ok. Então, anota aí. Não é pra compartilhar ainda, tá? Caleb, finaliza aí a número 4. 1. E aí, ó. 3. E aí, ó. 1. E aí, ó. 2, 3, 4. 3, 4, 4, 5. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. ou Kalev? Estou escrevendo comunidades. Ok. Só vamos aguardar, então. Tem mais alguém fazendo a rede número 4? Eu não consegui fazer 5. Nós vamos pesquisar juntos, tá? Aqui, pessoal, na página... Terminei, tia. Ok. Pessoal, na página 62 e 63, tem algumas características dessa cidade. Rigoni, você colocou o quê, Rigoni? Tem na página 64, não? Ô, desculpa. Página 64 e 65. Eu anotei o que pode ter errado do... Eu só... Botei o inscrito pra anotar o que acharam. Eu acho que é de a cidade de Uru, que a cidade até é pública, aí depois pega, bota a vírgula e os bairros já tem som. Ah, você só marcou, então, né? Ok. Era pra citar duas características. Quem já fez essa? Eu. Ouve a Noemi e depois a Mariana, vai. A cidade de Uru, que tinha templos e bairros residenciais. Muito bem. Duas características. O que é que Mariana colocou? Eu vou falar as duas, tá bom, tia? Ok. Os bairros de Uru eram comerciais, residenciais ou mistos. E seus moradores se agrupavam segundo a profissão de cada um. A segunda, eu botei. A cidade tinha templos, bairros, residenciais, praças, estabelecimentos comerciais, exército e um sistema de administração pública. Ok. Mariana colocou muito mais que duas características. Não tem problema, tá? Deixa eu escutar a Júlia. Ficou ótimo, Mariana? Vai, Júlia. Deixa eu falar, tia. Eu ia falar a mesma coisa que a Noemi. A mesma coisa? Também está certo, tá? Mais alguém? Eu também tenho. O Uru que era o Uru que era populosa e tinha templos. Isso. Muito bem. Rafael, quer falar, Rafael? Eu quero. Vai, lê a sua resposta, hein. Os grupos de Uru que eram comerciais, residenciais ou mistos. Dois. Seus moradores agrupavam segundo as profissões de cada um. Ok. Quem ainda não fez, nós vamos colocar essa parte aqui, ó. que foi aqui a Mariana, a Noemi, leu e o Rafael acabou de ler também. A Júlia, né? Que fala aqui assim, ó. De a cidade, no início aí do parágrafo. A cidade pode ser até administração pública, tá? Tem problema não. Quem colocou menos também não tem problema. Quem não fez ainda. se quiser completar a resposta, porque tem bastante linha aí na mão. E eu posso marcar, mulher? De a cidade tinha templos, bairros, no início aí do texto. o que, a pessoa enta, 1, ries. E aí, e aí A atividade 6 nós não vamos realizar hoje, tá? A atividade 5, ela era da próxima semana, mas como deu tempo, a Tia Dulce acabou realizando logo com vocês. Essas atividades a Tia Dulce vai encaminhar amanhã, então elas já estão sendo realizadas hoje, tá bom? Já estão sendo realizadas hoje, a Tia Dulce só vai encaminhar amanhã. A atividade de geografia, que a Tia Dulce vai encaminhar amanhã, lá no Alunos Book, também é para esperar o nosso encontro marcado de geografia, porque nós vamos fazer juntos, tá? Todo mundo junto aqui no encontro marcado. Essa foi a nossa aula de história, tá? Quem não finalizou aí a questão 5, é só finalizar. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, a Tia Dulce, do Emi, não. Oi? Oi, Yuri. Eu botei a cidade de Uri, um pequeno, templos, bairros e praças. Ok. Olha, pessoal, esse foi o nosso encontro marcado de ciências. Beijo, beijo. Tchau! Tchau, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!